O Mandela, o Esplode, o Parredo, o Barulha O Mandela, o Esplode, o Parredo, o Barulha Encha de pescura, encha de pescura Basta pro DJ MJ que você choca a puta Vem jogar na chereca, vem jogar na chereca O MJ te estoura, em poucas ideias O MJ te estoura, em poucas ideias É só sequência de botada no bumbum dessa safada É só sequência de embutada O Mandela é um esporte, um parredo, um barulho O Mandela é um esporte, um parredo, um barulho Encha de pescura, mostra pro DJ MJ que você joga a puta Vem jogar na tereca, vem jogar na tereca O MJ te estoura É poucas ideias, nem JM te estoura É poucas ideias Vem jogar na tereca Vem jogar na tereca Vem jogar na tereca O MJ te estoura É poucas ideias, nem JM te estoura É poucas ideias É só sequência de embutada Dessa safra É poucas ideias, nem JM te estoura 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 É poucas ideias, nem JM te estoura